É mais um desses casos absurdos de que o cidadão ali termina, o namoro termina, o cidadão não aceita e decide fazer algum mal pra ex e quem leva a pior nos tudo sempre é a mulher. A gente sabe disso, temos mostrado isso várias vezes. Agora aconteceu em Trindade, foi essa madrugada, dois comparsas de um homem que está preso foram até a casa dessa mulher e atiaram fogo no carro e no portão da casa a ponto de acontecer uma tragédia. Vamos conversar agora com o aspirante, Pedro Henrique Cunha. Boa noite já, né? Conta pra gente como é que vocês ficaram sabendo dessa denúncia, como é que foi a ocorrência. Boa noite, Silvier. Boa noite a toda a audiência da Record TV Goiás. A polícia militar, por meio do 42º Batalhão, ficou sabendo que tinha ocorrido esse crime na madrugada lá na cidade de Trindade. Nós temos vários policiais que moram na cidade de Trindade e essa informação chegou até a gente. De posse dessa informação, nós mandamos uma equipe nossa do tático até o local e conseguimos levantar imagens do crime. Conseguimos identificar através dessas imagens o veículo que foi utilizado e também os dois indivíduos. Através dessas imagens, Silvier, a gente percebeu lá que um dos indivíduos tinha uma tatuagem, uma das pernas. E através dessa tatuagem nós conseguimos identificar esse primeiro autor desse crime. Realizamos diligências em postos de combustíveis lá na cidade e conseguimos identificar o segundo indivíduo. Realizamos a detenção desses indivíduos lá no bairro Jardim Luz e os dois indivíduos confessaram pra gente que eles teriam cometido esse crime a mando de um indivíduo que está preso, cumprindo pena na cidade de Goiânia pelo crime de roubo. E esse indivíduo é o ex-namorado da vítima, moradora lá da residência. E esse relacionamento, ela chegou a passar alguma coisa pra polícia? Tinha quanto tempo que eles tinham terminado? Essas ameaças estavam desde o começo aí desse término? É um relacionamento, aqui tudo indivíduo, bastante conturbado, já que tem vários registros de violência doméstica. Esse indivíduo já atentou várias vezes contra essa mulher. Já havia agredido elas outras vezes durante o relacionamento. Ou seja, né Silvia, a mulher não tem nem o direito de querer se livrar de um... Enfim, não vamos falar isso aqui, mas não tem nem o direito de querer se livrar, né? Há um mês que ela estava tentando aí seguir a vida, né? Nem estava com outra pessoa e mesmo assim tendo aí esse crime, né? Contra a própria vida dela, contra um bem que ela conseguiu, contra a casa dela, enfim. Terrível. Terrível.